Law, Room, Figurantes E o pior, é que é assim mesmo Good, Morning Então ele é? Saudações, nome de One Piece Olá, Jorna Giovanna de Jojo's Bizarre Adventures Zoro, encontre o bando em tal lugar Pode deixar, moleza Onde é que eu tô? Escute, Pedro Todos tem sua hora de brilhar O Roger disse Todos tem sua hora de brilhar Assim não, caralho Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Quando eu assisto One Piece na TV A cena que a minha mãe vê eu assistindo A cena que o meu pai me pega assistindo Eu sou o melhor nisso, Zoro Ter fama, ser rico e ter todas as mulheres do anime Comer um pedaço de carne Ei Otaku, de acordo com o mês que você nasceu Quem seria a sua namorada em One Piece? Janeiro, Ryori Essa é a do pai Fevereiro, Rebeca Março, Okiko Abril, Big Mom Vixe Se lascou Maio, Hancock Sortudo Junho Babe 5 Julho Vsmoke Radio Agosto Shirahoshi Setembro Dandan Fixe Outubro Viola Novembro Niko Robin Dezembro Nami Então já comenta aqui embaixo Otaku Quem seria a sua namorada em One Piece Vamos ver se você teve sorte ou não Aí Otaku Eu tenho um segredo pra te contar Eu criei um servidor no Discord Você pode entrar acessando o link na descrição Ou no comentário fixado E já adianto Se tu tá gostando dos memes de One Piece Deixa o teu like Porque isso me ajuda demais Então, bora continuar com os memes Eu depois de chegar no ensino médio E ver uma conta de física História real Minha mãe do céu Quando você é atacado pelos três amirantes Mas foge sem se machucar Achei fácil Também é o Capitão Buggy Shanks normalmente Você aí, vai embora Shanks perto do Luffy Olha Marquinhos A piroquinha do Rufles estica Esse Esse homem É o seu imperador favorito Porque é o meu Quando você não sabe a força do seu adversário E manda seu Pokémon mais fraco primeiro A gente tem que fazer aquele teste, né? Eu após engolir uma moeda O meu pai Eu O mais engraçado É que era assim mesmo Então foi aí que o problema começou Aquele maldito sorriso O sorriso Que até hoje a Marinha odeia Governo A vacinação será por ordem de chegada O Zoro E é por isso Que o Zoro não é vacinado Ele nunca chegou lá Quando você ouve a sua mãe abrir o portão E lembra E lembra que não limpou nada da casa ainda Santoriu Estilo Três Vassouras Vou deixar a casa Um brilho Mal posso esperar Isso que eu chamo de Sorte Desbalanceada Protagonistas Tendo transformações Que botam respeito One Piece Luffy Toons Ichigo Getsuga Tansho Naruto Rasengan Goku Kamehameha Luffy Ai, mas os fillers de One Piece são ruins Os fillers Se o Silvio Santos apareceu Tem certeza disso? Meninas Amiga, já reparou que os meninos vivem se machucando? O que será que eles fazem pra isso acontecer? Os meninos Aí, mano Tenho que te falar uma parada importante O Fuscazul Eu não faço mais amizade com vocês, não Socorro Esse está vivo e vai apostar o jogo do bicho One Piece Zoro O que? Mas já é a quinta vez que eu passo por aqui Luffy Tá brincando comigo? Obrigado, hein Zoro Cadê o Sanji? Eu até diria Que ele tava de boa Mas não tava, não Bate em mulher Bate em criança Bate em velho brocha E bate na mãe Esse é o seu ídolo Sim Ele é o meu E o seu Chunks com outras pessoas Chunks com o Luffy Por que você não se machucou com o raio? Primeira vez Vai se acostumando Vai pirata que estica Diga a frase Eu sou o Monk de Luffy Aquele que será o rei dos piratas Eu depois de cair em público Não aconteceu nada Espero que ninguém tenha visto isso Foi nesse momento que One Piece se tornou meu anime favorito É, foi no primeiro episódio Cientistas projetam um motor minúsculo para ajudar o espermatozoide a nadar A criança quando nasce Então foi assim que o Frank nasceu Kaido Joy Boy será aquele homem que me derrotar Luffy Oi, meu chapa Então, ele é? Sanji ao acordar e ver que a geladeira tá vazia Cadê a comida que tava aqui? Luffy Nem te conto Sumiu! Minhas mãos servem apenas para cozinhar Uma hora depois O armário do Sanji só tem por... Sanji Não tô lembrado não Nunca nem vi Que dia foi isso? Capturem Nico Robin Robby Lute Maioria dos fãs Desejo de passar a mão na Robin Pois é Nós compartilhamos Do mesmo desejo, amigo A luta que vocês estão esperando A Kainu vs Luffy A luta que eu estou esperando Sombrancelhudo vs Marimo Essa sim vai ser a batalha dos deuses Eu nunca vou me vender Eu te dou uma tigela de arroz Cadê o Kaido? Quando você chega no mercado a pé E lembra que foi de bike Calma aí, Otaku Como assim você quer encontrar One Piece desse jeito? Ajeita tua coluna E deixa o Gomo Gomo no like E não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho Garanto que não vai demorar nem 2 segundos E vai me deixar muito feliz Agora que tu fez isso Podemos continuar com os memes Quando a mina pergunta O que eu tenho a oferecer? Pica! Mentindo? Eu não vou tá Ter fama, ser rico E ter todas as mulheres do anime Comer um pedação de carne Lá, passa horas criando um plano Luffy ignora o plano e ataca o inimigo De forma imprudente O Ló Tá tão engraçado hoje Tu tá com patati patatai No teu Pedem pro Zoro andar em linha reta Todos Eu acho que todos nós sabemos Onde isso vai dar Luffy não quer se casar comigo Relaxa Faço acreditar que o casamento é comida Sempre funciona Titi Passando a cal Olho pra menina que eu gosto Ela Essa desgraça ainda não morreu? Parece um cão chocando manga Lebron encontrou o One Piece dele Quem me dera se esse fosse o meu? As mulheres de One Piece São tão lindas Pera Algo de errado não está certo aqui Depois de assistir mil episódios de One Piece Finalmente Eu aprendi japonês Kaizoku-o Ni-o-re-naru Talvez eu esteja ficando louco Eu desconfio A Akuma no Mi perfeita para o Zoro Aí o Zoro vai ser imbatível Quando o Usopp perguntou pro Reili Onde estava o One Piece Mais um pouco E o Usopp morria ali mesmo Eu não faço mais amizade com vocês não Pai Socorro Bom dia Bom dia família Deus te abençoe Aonde quer que você esteja Bom dia amigos E eu imagino Que seria desse jeito mesmo Meu Deus Kid O que aconteceu com seu braço? Eu 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 caí Luffy tem um cara de moto te esperando lá fora O que? Imperador dos mares Imperador das chamas Imperador das rosquinhas Pois é amigo Se você riu disso já sabe né Vai de tobogã Meu amigo começa a assistir One Piece Eu Eu estarei te esperando na ilha de Wano Venha a qualquer custo Fãs de One Piece nesse domingo Eu quero o episódio Chega Chega dos fillers Bebe? Não Fuma? Não O que te diverte? Você Não entenderia Ir em Marineford e enfrentar 3 almirantes Manda pro pai que é moleza Ir em Wano e enfrentar um Yonkou Tá doido? Maluco cospe fogo pela boca Proibido olhar primeiro para os peitos da Nami Perdeu A guerra acontecendo Vovô riu Pera Então Ele é? Zoro coloca a bandana Seu inimigo automaticamente Perdemo família Eu acho que eu Tomei no... Eu tentando explicar pros meus pais Que só porque tem a fruta do diabo Não quer dizer que One Piece é coisa do diabo Fala pra sua gata Que o Oda revelou Que o Usoppi tem um nariz com 13 centímetros Se ela disse que é grande Você tá feito amigo Se liga Pai tem 13 centímetros Hehehe Agora Ela perde no argumento Lo Cow É folg Ele é Tre Fala Perla É É É É G